Fala pessoal, voltamos aqui com mais uma notícia, na verdade uma ótima notícia para os jogadores de Resident Evil, principalmente no Xbox One e no PC. Segundo a Capcom, os jogadores da plataforma da Microsoft, Xbox e PC poderão testar a demo de Resident Evil 7 muito em breve. Segundo a Capcom, a demo poderá ser baixada nas plataformas da Microsoft a partir do dia 9 de dezembro para o Xbox One e dia 19 de dezembro para o PC. O mais interessante é que o game veio com um up a mais na plataforma da Microsoft. A versão para Xbox One e PC terá a função de compartilhamento de informação, ou seja, ela será um game Play Anywhere. Agora, será mesmo? Bem galera, o que vocês acharam dessas notícias? Diz aí nos comentários, deixe sua opinião, beleza? Quero agradecer a você por ter assistido, não deixe de compartilhar esse vídeo porque ajuda muito o canal, beleza? Não deixe de curtir também, deixa seu like aí logo, aproveita que eu estou falando, já deixa o seu like. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque isso ajuda bastante a gente aí, beleza? Então é isso aí galera, um abraço para vocês e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus